Música Estamos iniciando mais o Minas Brasil Notícias. O horário de verão voltou ao debate após o Ministério de Minas e Energia pedir ao operador nacional do sistema elétrico, órgão responsável pela coordenação e operação do sistema elétrico brasileiro, um novo estudo sobre a medida diante da atual conjuntura de escassez hídrica. A notícia sobre o novo estudo gerou especulações sobre uma possível volta do horário especial. Mas o ministro Bento Albuquerque reafirmou que a avaliação da pasta é de que abre aspas, não há necessidade do retorno do horário de verão em 2021. Abre aspas, contribuição do horário de verão é limitada, tendo em vista que nos últimos anos houve mudanças no hábito de consumo de energia da população, deslocando o maior consumo diário de energia para o período diurno, disse Albuquerque em nota à Folha de São Paulo. Abre aspas, assim no momento o MME não identificou que a aplicação do horário de verão traga benefícios para a redução da demanda, completou o ministro. E esta edição do Minas Brasil Notícias fica por aqui. Mas a qualquer momento a gente está de volta na programação. Continue sintonizado. Música 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 Música